Olá meu povo, olá botequeiros! E olha só, na live embaixador no agronegócio, o Gustavo Lima deu uma bronca, pagou geral na produção. Confira esse trecho da live, onde o Gustavo Lima chama a atenção da sua produção em meio à live. E já vai deixando o seu likezinho no nosso vídeo e vai se inscrevendo aqui no nosso canal. Ah não, me ajuda aí, traz alguma coisa para eu beber, uma água, uma cachaça, um trem. Aí não, tudo errado. Matem o de sede aqui, pô. Pela da puta. Pega uma cachaça para mim lá, ué. Está ruim de servir demais. Nossa senhora. Não, me ajuda aí, ué. É, Cuiabano Lima! Ó, a cachaça aqui é o que não falta, viu? Eu vou levar para o sede. Pelo amor de Deus, eu estou passando sede aqui. E não é nem de cachaça, é de água. Tem cinco músicas que eu estou querendo tomar água, eu não consigo. Pois é, né, bebê? Os meninos são maravilhosos, da produção são maravilhosos, mas está pisando na bola. Mas não vai faltar não, viu? Manda para mim. Carro sem pneu não anda, bêbado deitado não cai, avião sem turbina não voa, nós sem cachaça não vai. Nunca foi? Nunca foi. Você bora cantar? Está no play? Chama Reinaldo Meirelles. Vamos lá! E aí Obrigado.